5 motivos para você ter certeza de que precisa trocar de carro? Falta segurança no veículo, a família aumentou, vive na oficina, passou dos 100 mil quilômetros e quer mais tecnologia? Respondeu sim para todas as perguntas? Então, hora de procurar um carro novo. E a melhor opção é aqui, na Trentin Automóveis. O seminovo que não pesa no seu bolso e que tem cara de novo. Mas tem mais, condições especiais, facilidades de pagamento e avaliação do seu usado. Na Trentin Automóveis é você de carro novo na garagem e com a garantia de negócio certo também no pós-venda. Vem a fazer parte da família Trentin, com qualidade e confiança. Na rua Alemanha, 728 em Erechim. Telefone 35194444 e WhatsApp 996566444. Quer saber mais? Instagram e Facebook, Trentin Automóveis. Vem! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto